Salve rapaziada, beleza? Deixando a minha ali na área, trazendo mais um episódio da nossa série Já pedindo aí pro pessoal deixar o like, se inscrever quem não for inscrito e bora pro episódio Bom, quem lembra que ontem eu tava gradeando e deixei acabar o diesel Já tive que abandonar lá tudo, agora que amanheceu, tá bem cedinho Vou ir lá pra levar o diesel lá pro trator, pra nos abastecer O Gil se grudou a gradear, gradeou lá praticamente tudo Acho que foi só uma beiradinha que eu falei pra ele que ele podia deixar que eu terminava depois O Gil já tinha dado uma baita de uma ajuda já Agora vamos lá, vou botar o diesel pra pelo menos trazer o trator embora Já dá até pra desligar os farol A gente madruga cedo Apesar de eu não estar com o serviço atrasado, mas Também eu não quero deixar atrasar O pior é que o trator tá lá no fundo Tô pensando, bom, vou passar ali pela sede Pra ver se o Gil tá por ali ainda Até eu ia ter pegado um atalho por aqui, por dentro da lavoura Também não vou ficar socando aonde o Gil já gradeou Cadê galinha? Tá lavando o maquinário Bom dia Boa tarde Tarde não, rapaz Pô, me levantei às seis da manhã Desde as seis Olha Desde as seis eu já tô de em pé Aham, sei Ah, essa grade aí tá num estado bravo Ah, te agradeou tudo que tinha pra agradear ali Agora ficar dando as organizadas pela sede aí Dá uma revisão nos maquinários Bom, vou lá botar o diesel lá no trator Trabalhar mais um pouquinho Hein, tu vai querer que eu leve o trator depois da sede lá? Ah, era uma boa, cara Depois levar o trator de volta mesmo Eu levo lá? Tá, não Depois tu aparece lá então Ah, tu vai levar o Gomes lá pra trás? É, vou levar o Gomes lá pra trás Ah, depois tu vai de pé lá então Já pega um trator Ah, é uma boa isso aqui Eu já levo já um trator embora Pra mim até melhor Me facilita a vida Ainda pode ter uma estrada pro cara chegar lá no fundo da lavoura Se o cara precisa tá colhendo lá no fundo Tem que ficar passando por dentro da lavoura Ali é melhor se tivesse Tudo gradeado aí, ó Tudo pronto já aqui Aí, ó É um lavourão, hein Falta só esse pedaço aqui ainda pro gradear Falta esse pedacinho aqui Que eu falei ontem de noite O Jean tava gradeando Eu disse pra ele Pra ele ir embora já Tava bem tarde já Eu falei pra ele Não, não Te larga pra casa, rapaz Aí o Jean me levou ontem de moto pra casa Pra hoje eu poder tá vindo aqui Vamos ali abastecer o trator Vamos ali abastecer o trator Não, tá no lado errado do tanque aí É bucho Tá aí Abastecer agora o trator Abastecer ele Agora sim Vamos ver se agora pega Vamos ver se agora vai pegar A água com diesel funciona mesmo Ah tá louco Que cagado Deixa eu botar esse aqui mais pra lá Depois o Jean só busca esse daqui Vamos falar pro Jean levar esse aqui pra casa Deixar por aqui pra não me atrapalhar Depois o Jean vem aqui E busca ele Deixa eu lá terminar de gradear Por lá Minha nossa Tá louco Mas acontece Deixa eu esquentar aí um pouquinho Pau no bucho Gradear esse pedaço aqui Mais um outro pedacinho que faltaria Largar pra casa Aí depois de tardezinho Eu vou ver se eu tiver tempo Eu vou subir lá pra olhar Ver se já nasceu Ela veio Mas eu vou deixar pra subir Só de tardezinho Ou amanhã também A gente vai organizar umas coisas Também lá em casa Não sei se ainda vai ter nascido Mesmo Terminar aquele pedacinho Olha isso E pode largar pra casa Só esse pedaço Só esse pedaço Esperar só o Jean chegar aí agora Pra buscar o outro trator Arremato depois daquela beiradinha Voltando pra lá Já arremato essa beirada Daqui a pouco eu tenho que ligar Acho que o Jean já não apareceu Já tá quase Acho que enxergou já o trator Acho que enxergou já o trator Arremato esse pedacinho Deu pra bola Ai 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 Terminou? Terminei, terminei Eu ia dizer Tu não quer pra nós pegar um atalho Tu não quer ir na frente E ai eu vou atrás E eu já vou gradeando E já saiu por aqui Ué? Pode ir de repente Não sei Pode ser Pode ir por aí Jean Já vai reto aí A gente já pega um atalho Eu já vou Aonde Jean vai passando Eu já vou tirando o rastro dele Vamos deixar o rastro dele Vamos deixar o laboral do G aí Socado E já levemos o serviço pronto Mas essa aí Já tá lá Quase em casa já Vou fechar a grade só para desmanchar o arrasco mesmo. Vamos levar o arrasco desmanchado aqui. Tomara que o jocinho ia deixar as porteiras abertas. Depois eu acho que vou ter que trazer ele aqui embora. Vou fechar o arrasco. Ah, deixou. Está bom. Deixa esse aqui aberto também. Depois eu vou lavar esse trator também. Vou ajeitar essas coisas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou lavar o trator até na monta. Vou pegar o gel e trazer o gel na casa dele uma vez. Será que o gel tem alguma coisa para fazer. Não vou ficar enrolando muito ele. De tarde depois eu lavo o trator. É quase meio dia já. Vou almoçar e de tarde depois eu lavo esse trator. Vamos lá. Suja. Vamos lá que eu já vou te levar já. Para não te atrasar muito no teu serviço. Porque agora que eu olhei no relógio já é meio dia cara. Perdi o amanhã aqui. E aí. Rapaz. E a tua lavoura para lá como será que está? Rapaz. Eu acho que deve ter nascido cara. Eu vou olhar lá amanhã meu. Hoje de tarde se der tempo. Eu vou ter que ir lá olhar depois mas. Agora já é meio dia. Já estou já. A barriga me avisando já que está na hora de almoçar. Te largar lá de uma vez. Para voltar em casa aí. E ajeitar uma boia. Vou achar a porteira tudo aberto aí mesmo. Vamos largar ali na vez. Ah valeu mesmo já pela ajuda de ontem hein. Ter trazido o trator hoje também. Qualquer coisa aí só prender um grito. Só chamar. Ah beleza. Só chamar que a gente vem. Enchar o homem na porta da casa. Tem que ser né. É isso aí. Bom rapaziada. Valeu então Christian. Valeu. Valeu rapaziada. O episódio de hoje já vai ficando por aqui. Valeu aí todo mundo aí que está deixando o like. Todo mundo aí que já se inscreveu. Que está dando essa moral aí para a gente. Todo mundo que está aí nos comentários aí. Valeu por todo mundo aí que está comentando aí. Que está deixando aí seu feedback. Valeu mesmo hein rapaziada. É isso aí. Eu sou o Christian da MLMod. Espero vocês no próximo vídeo ou live. E eu fui. Valeu rapaziada. Valeu rapaziada. Valeu rapaziada. .